ROMEIRO 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 As cadeias torturadas Nos tribunais sem defesa Deus da vida e liberdade Vem salvar nossa pobreza Vem salvar nossa pobreza Nores negros, mulheres, deficientes, pisados Reunidos na imandade nós seremos libertados Reunidos na imandade nós seremos libertados Já chegou a hora, tempo de alegria Mesta dos pequenos, desta grande Romaria Já chegou a hora, tempo de alegria Mesta dos pequenos, desta grande Romaria Com Jesus servo bendito, com Maria mãe das dores Com os mártires nossos santos seremos libertadores Com os mártires nossos santos seremos libertadores Nossa festa toma conta da cidade do sertão A força nova da vida brota em cada coração A força nova da vida brota em cada coração Já chegou a hora, tempo de alegria Mesta dos pequenos, desta grande Romaria Já chegou a hora, tempo de alegria Mesta dos pequenos, desta grande Romaria